Olá pessoal, olha aí o açude Engenheiro Avidos, Buqueirão de Piranhas, hoje dia 8 de janeiro de 2024 Hoje ele se encontra com 100 milhões de metros cúbicos É uma visão maravilhosa, realmente aqui você pega aqui essa paisagem linda Essa serra com vários tipos de plantas Cerca de pedra aqui, que foi construída na época da década de 80 E essa cerca de pedra, ela segue Então é um local muito bonito Vocês podem ver Cachorro ali É um açude muito bonito pessoal, é uma visão maravilhosa, realmente uma visão espetacular Para quem gosta de paz, de tranquilidade, de sossego, de você olhar, observar, curtir a natureza E aqui é o município de São José de Piranhas Toda essa parte que vocês estão vendo, é município aí de São José de Piranhas Inclusive essa ilha ali, tem até uma barraca o pessoal Toma banho, vai lá, tem acesso a canoa Tem várias ilha, tem várias ilha, olha lá E a gente aqui chama Muro O famoso Muro Então é realmente pessoal, uma paisagem aqui maravilhosa E aí E aí E aí Obrigado.